Olha, a gente chamou essa notícia que eu vou trazer agora no começo da edição de hoje, hein? Uma notícia, inclusive, grave. Preste atenção. Um ônibus que estava cheio de passageiros foi assaltado na noite de ontem, em São Manuel. O ladrão estava armado, inclusive, mas já foi preso. Olha só. Gilberto Aparecido Ramos, de 29 anos, foi preso momentos depois do assalto. Uma das vítimas viu o carro em que o bandido fugiu. A polícia encontrou o veículo próximo ao local do crime. Foi dado alerta para toda a rede, pela Polícia Militar e Polícia Civil, e passado algum tempo foi encontrado o rapaz que foi reconhecido pelas vítimas, né? O motorista e a cobradora, onde ele foi preso justamente com a arma do crime. No carro foi encontrada uma garruxa calibre 36 de fabricação caseira, a mesma usada durante o assalto. Essa linha de ônibus já foi assaltada quatro vezes. Nessa última, o ladrão aproveitou que o ônibus parou no ponto e entrou pela porta de trás. Armado, ele ameaçou a cobradora, roubou 360 reais em dinheiro e ainda levou o relógio que ela usava. O motorista conta que, enquanto ele e a cobradora ficaram sob a mira do revólver, os passageiros conseguiram sair pela porta de trás. O pessoal desceu do ônibus e ele entrou. Só que antes disso, ele estava conversando na esquina e a hora que eu cheguei com o circular, ele desceu correndo. No que ele desceu correndo, as moças desceram e ele entrou pela porta de trás. Tinha umas 40 pessoas. O que essas pessoas? Ela saiu desesperada, correndo para fora do ônibus, que nem doido. Aí ele acionou o assalto da moça, ele colocou arma de fogo na cabeça dela. E nesse momento o almoço entrou em desespero? Entrou, ficou muito desesperada, ficou tremendo, que nem doida. Ficou péssima. Imagine só, né? Qualquer um de nós. Eu, você que está em casa me assistindo agora, está no trabalho, está no restaurante almoçando. Que situação que você imagina enfrentar tendo uma situação dessa na sua frente? Como é que você fica? Com o rapaz armado, completamente doido, que ninguém faz uma atitude dessa. Invade um ônibus. Olha só a figura. Olha o figurão. Olha a cara do cidadão. Entrando no ônibus, meu amigo, com a arma na mão. Apontando para você. Imagine só o pavor que você passa dentro do ônibus. Que situação. O ônibus lotado. Olha só a arma que ele estava usando. Isso aí ia te assustar qualquer um. Como é que chama isso aí, Valéria? É garruxa? Não, não é que é? Garruxa. Imagina o cara entrando com uma dessa armada dentro do ônibus. Olha só, gente. Pelo amor de Deus, em que mundo a gente está vivendo? Eu quero saber. Pessoal voltando para casa, trabalhador, estudante, né? Pega o ônibus, vai tranquilo para casa. Parece que nós estamos na capital. Isso é coisa de capital. São Manuel. São Manuel está com quantos mil habitantes, hein, Paulão? Você sabe? Quantos? Uns 10 mil, 15 mil? Não sei. Mais, né? Tem mais. Uns 50 mil? Por aí. Mas é cidade pequena do interior, gente. Ônibus coletivo, levando trabalhador para casa. Por sorte, a polícia foi rápida e o rapaz acabou sendo preso. Agora vai responder por tentativa de roubo, né? Porque não levou nada. Então é tentativa. Vamos ver se o Código Penal Brasileiro consegue deixar ele, ó, no Chilindró, atrás das grades. E com a prisão desse suspeito, a polícia conseguiu recuperar 350 reais. Olha só. O Gilberto, que é esse que aparece nas imagens, foi encaminhado à cadeia de São Manuel, que inclusive estava superlotada, teve rebelião recentemente, e agora vai responder por roubo e tentativa de roubo.